Olá pessoal, estamos de volta com mais um quadro Pergunte à Casa do Direito. Hoje nós vamos falar sobre crimes virtuais, o que são e como se prevenir. O nosso entrevistado de hoje é o aluno do curso de Direito da Faculdade Unibalsas, o Fabrício da Silva. Fabrício, seja bem-vindo ao nosso quadro Pergunte à Casa do Direito de hoje. É um prazer estar aqui e hoje vamos tratar de um tema muito importante no nosso dia a dia, que são crimes virtuais, crimes que estão incorporando cada dia mais uma temática muito discutida na sociedade. E como estagiário da Casa do Direito, é uma honra imensa estar aqui tirando as dúvidas e como sempre, trazendo um pouco de conhecimento que a gente tem para as pessoas na sociedade se adrentar ainda um pouco mais sobre o tema. Fabrício, o que são crimes virtuais? Bom, Diego, hoje a gente trata de um tema muito importante que são os crimes virtuais. E os crimes virtuais é toda e qualquer atividade lista praticada no meio virtual. Seja ela através de invasões a computadores, celulares, podemos dizer também que até empresas privadas elas sofrem com isso hoje em dia. através de envio de links com vírus, pagamentos de boletos, dentre muitos outros, os crimes virtuais hoje estão cada vez mais presentes na nossa sociedade. E hoje podemos trazer envios de links via e-mail com vírus. Quando a pessoa, determinada pessoa, ela acessa um site, ali vai conter um vírus e isso hoje se caracteriza como um crime virtual, que são os crimes cibernéticos. Há alguma lei no Brasil contra os crimes virtuais? Hoje no nosso sistema nós temos aí a Lei 12.737 de 2012, que é conhecida mais como a Lei Carolina Dickmann, que foi aí a lei que deu início à tipificação dessas condutas ilícitas no meio virtual. E temos também a Lei 12.965 de 2014, que foi a lei aí que teve o marco civil, onde passou a, podemos dizer assim, dimensionar um pouco sobre os deveres e os direitos das pessoas que têm acesso às redes. E temos também a Lei 13.709 de 2018, que é uma lei aí que é conhecida como a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que hoje tem um vigor e passou a intensificar ainda mais a verificação desses dados. E temos aí também na legislação mais recente, que é a Lei 14.155 de 2021, que foi a lei mais recente criada. E essa lei, Diego, é tão importante mencionar, que essa lei, ela revogou, modificou um pouco o Código Penal, que era o Decreto-Lei 2848, que era lá de 1940. Então, essa lei, ela passou a agravar ainda mais as penas cometidas nesses crimes virtuais. Quais as medidas devem ser tomadas pelas vítimas de crimes virtuais? As vítimas que sofrem esse tipo de crime, elas devem começar a coletar aí todas as evidências, todos os indícios deixados aí pelo crime. Que são os prints, são os e-mails recebidos, os links e acessos a site. E tudo isso é necessário coletar, estar se dirigindo aí até uma delegacia de polícia e registrar o boletim de ocorrência. Tudo isso vai servir para dar início ao procedimento legal e tentar resolver da forma mais rápida possível. E a última pergunta, como nós podemos se proteger contra esse tipo de crime? Hoje temos aí uma visão bem diferenciada. Muitas pessoas hoje em dia, a gente falando aqui, tem pessoas até que vão se identificar com isso, tem pessoas que usam a mesma senha em vários bancos. Ah, tem um banco aqui, outro aqui, todos eles são a mesma senha. Isso hoje podemos tornar um pouco mais difícil essa situação. Cada conta que você tiver, você coloca uma senha forte e diferente de uma das outras. E isso vai dificultar ainda mais esses crimes que estão aí presentes na internet. E temos também aí senhas repetidas em e-mails, e isso facilita ainda mais essas pessoas que estão aí tentando se aproveitar dessa situação. E temos também hoje, Diego, uma situação que é bem recorrente hoje, que é o PIX, que muitas vezes acontece pagamentos, viam de uma determinada pressão. Então, se você recebe um e-mail desconhecido, uma ligação, um SMS, um WhatsApp, você tem que verificar e não efetuar o pagamento, porque isso pode estar ligado aos crimes virtuais. Fabrício, mais uma vez, obrigado pela participação do nosso quadro Pergunte à Casa do Direito de hoje. É a gente que agradece. A gente aqui da Casa do Direito, a gente está sempre à disposição. E é uma honra muito grande a gente estar tentando transmitir o máximo de conhecimento que a gente tem para tentar ajudar as pessoas no nosso dia. Pergunte à Casa do Direito de hoje.